Olá, xadrez camelense. Vamos dividir a tela, dividir a vista. A gente vai jogar aqui, fazer uma introdução, ter uma concepção. Como fazer a francesa? Por quê? O lance da francesa, a defesa francesa por parte das negras, consiste em fazer o lance E6, para apoiar na sequência, no segundo lance, D5. E lutar pelo centro, é uma arma contra o primeiro lance, que é E4. É uma ideia, é uma ideia, bora simbora. A gente vai fazer a introdução aqui do lance, a gente vai ter uma ideia aqui do lance. E essa aqui é a introdução, a gente vê, a gente observa, a gente vê aqui, a gente observa aqui. A gente está na tela, está na vista, a gente vê aqui, a gente vai voltar aqui para ver, só para ter a ideia, fazer a introdução, para a gente ficar. É bom a gente sempre estar exercitando, para ter a ideia de como fazer o lance. Bora simbora, o que a gente vê aqui, aqui é o peão das brancas veio para E4, está na tela, está na vista, lance feito, lance jogado. A gente vê aqui, a característica da defesa francesa, esse peão E6. A gente vê aqui, o que está na tela está na vista, a gente vê aqui que D4 foi lançado, a gente vê aqui que D5 foi lançado, a gente vê aqui que o cavalo veio para cá, o que está na tela está na vista, e o bispo veio para cá. É, o que está na tela está na vista. Aqui é para a gente ter uma ideia, uma introdução. Tomara que você esteja gostando, se interessando. É como fazer a defesa francesa. A gente veio aqui para a gente ter uma ideia de como é. No mais, vou pedir aí que você curta aí, dê um positivo, dê um positivo aí. Se inscreva no nosso canal, o Xadrez Camelã se agradece. Valeu, obrigado. Vou finalizar aqui, para você ter uma ideia do que é a francesa. É, defesa francesa. Bora simbora, finalizar aqui, encerrando, finalizar. E aí